e mais ou menos tudo beleza com vocês mas o vídeo canal não tem esse canal não sei se vai dar pra ver alguma coisa tocando pela tela do celular que está bem escuro mas o importante é o que eu vou falar também é exatamente para isso alguma coisa está uma noite muito massa está muito céu totalmente estrelado praticamente sem nuvens são oito e trinta e um minutos exatamente precisamente e por que eu tô gravando esse vídeo aliás porque eu postei esse vídeo eu postei porque eu acho legal apesar de ser fútil e bobo também mas eu achei uma mini aventura digamos assim interessante e aí resolvi gravar e essa aventura é o que eu deixei meu carro na área de camping que fica a quatro quilômetros do centro de santomé da cidade de santomé embora cidade seja praticamente só o centro mesmo tem acho que umas 20 ruas e olha lá isso sem contar obviamente essas aqui da estrada de terra que liga o centro ali é onde ficam as casas até as cachoeiras e por que que eu decidi fazer essa aventura de ir a pé do camping até o centro não sei dizer exatamente mas tô achando legal é uma aventura interessante fazer uma caminhada assim e tal fazia tempo que não fazia isso e o que que rola eu reparei que eu não consigo andar devagar eu tento andar devagar e não consigo eu diminuo a velocidade dos passos daí eu fico um minutinho no máximo de repente eu tô acelerado de novo não consigo ficar andando lento mesmo eu querendo andar mais lento eu não consigo não sei por que eu resolvi postar também para poder deixar essa pergunta se você veio para casa assistindo esse vídeo você também é assim não consegue andar devagar mesmo querendo que tipo eu não tenho compromisso nenhuma feriado e tal eu vim para cá para curtir o show que vão ser sábado depois de manhã mas já vi antes o feriado já começou antes que já entrada da cidade então fica aí o vídeo paz para todos fui aí o o o o o o E aí